Olá Prevencionista, quero falar com você sobre tecnologia. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês agora, ele demonstra o quanto a tecnologia avança em todas as áreas, inclusive na saúde e segurança. Neste caso, foi desenvolvido um sistema de trava-quedas, um sistema de ancoragem, um sistema de linha de vida, todo acoplado um ao outro, que serve para as pessoas executarem atividades com mais mobilidade, com mais destreza, para que não fique presa, limitada ao tamanho do talabarte, ao tamanho da linha de vida. Neste caso, foi desenvolvido esse padrão, é claro, esse padrão não serve para todas as condições que a gente possui de trabalho em altura. Porém, neste caso, nesta aplicação, é sensacional. Se você tiver uma base já nivelada, você monta o seu sistema de trava-quedas, você pode transportá-lo como se fosse um carrinho que tem ali uma alavanca para você manipular, posicionar próximo da área que você vai trabalhar, você estica as patolas, você estabiliza e faz o trabalho de forma segura e com a questão da ergonomia muito mais adaptada a você, sem aquele peso, sem aquele sistema que muitas vezes o sistema tradicional não é o mais confortável, o mais prático, porém, ele sempre é mais seguro. Então, deixar essa dica para vocês, pesquisem, estudem, porque tudo evolui, inclusive os equipamentos de proteção coletiva, que é o caso desse sistema de ancoragem de linha de vida. Beleza? Abraço forte para você. Segurança também é assim que se faz, e eu faço. Segurança também é assim que se faz, e eu faço.